Pronto. Começou. Boa noite, pessoal. Eu vou aguardar uns minutinhos, né, para o pessoal chegar. E, enquanto isso, eu vou me apresentando e apresentando a palestra para o GF Fall Street. E, então, meu nome é Fernanda de Oliveira Barros, eu sou aluna do Instituto Federal de Cubatão e estou cursando o terceiro ano de ensino médio, que é junto com técnico de eventos, né? E eu estou participando do projeto Astronomia 2020, junto com o meu professor, orientador Marcial Santos. O projeto serve para divulgar mais a astronomia, né? Que é um assunto muito pouco falado no ensino médio, tanto quanto no ensino médio, como no superior. Então, essa palestra, esse projeto serve para divulgar, né, todo... E divulgar melhor, né? Deixar as pessoas mais cientes do que é a astronomia, né? E essa palestra de hoje, né, eu venho com um convidado muito especial, o senhor Eugênio Reis. Ele é vice-presidente da OBA. E o tema da palestra de hoje vai ser OBA e as Olimpíadas Internacionais de Astronomia. OBA, para quem não sabe, é uma Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica que acontece aqui no Brasil, né? Então, no final da palestra, só para não esquecer, no final da palestra eu vou pedir para que vocês respondam um formulário, né, que eu vou estar deixando nos comentários e eu também vou deixar na descrição, para vocês com uma lista de chamada e para vocês falarem um pouco sobre o que vocês acharam da palestra, que é muito importante a opinião de vocês também. E agora eu vou deixar a palavra para o senhor Eugênio. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando para vocês, participando desse seu projeto de astronomia 2020. Agradeço ao grupo de estudo e ensino de astronomia da Baixada Santista por esse convite. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é uma das mais antigas Olimpíadas nacionais que existe. Eu vou falar um pouquinho desse histórico e falo um pouquinho da importância da OBA, dos seus desdobramentos, da sua importância no estímulo aos estudantes para aprenderem ciências, não só astronomia. Astronomia é uma ciência múltipla, né, que envolve várias outras ciências e talvez seja uma das ciências mais populares, talvez a mais popular entre as ciências. Todo mundo gosta de astronomia, de aprender um pouquinho, de olhar para o céu, olhar um telescópio, aprender os nomes dos planetas, os nomes das constelações. Todo dia tem alguma notícia na mídia a respeito de astronomia, seja um exoplaneta descoberto ou uma galáxia diferente das outras descobertas, ou um robozinho que está em Marte, ou um satélite que está orbitando a Lua. Ou seja, sempre tem notícias de astronomia e de astronáutica na mídia, todos os dias. Então, isso mostra que a astronomia é popular, né, porque interessa. Então, se vocês me dão licença, eu vou preparar agora, já estou engatilhado aqui, vou preparar a minha apresentação. Fernanda, confirma se está tudo ok, se a apresentação está aparecendo direitinho. Compartilhe a tela, por favor, se eu quiser. Ah, é verdade, é verdade, só um minuto. Ok? Ok. Só colocar em tela cheia. Não ouvi. Só colocar em tela cheia agora, né? Para mim já está em tela cheia, e para você? Não? Ainda não. Ah, é. Não, eu não sei. Ele vai abrir. O senhor vai deixar assim? Não, eu queria que fosse tela cheia. Aperta o F5. O F5? Saiu agora. Acho que eu saí, Fernanda. Fernanda, acho que eu saí, né? É. Acabei saindo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela, e aí sim eu coloco em tela cheia. Acho que vai ser melhor assim. Isso. Espera aí. Vou compartilhar a tela inteira. Agora sim. Acho que agora vai funcionar. Isso. Pronto. Agora está inteira? Inteira. Ah, então tá bom. Então, me apresentando novamente, eu sou Eugênio Reis Neto, eu sou astrônomo, formado pelo Observatório Nacional, que é uma instituição ligada ao MCTI, e também sou vice-presidente, ou vice-coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. É uma Olimpíada Nacional, e eu vou falar um pouco dessa Olimpíada, dos desdobramentos dessa Olimpíada, né? Da importância dessa Olimpíada para a formação dos professores, para a formação dos estudantes. E depois eu vou falar como, da OBA, a gente seleciona e treina estudantes para participar das Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Tá? Então, a OBA, ela foi fundada em 1998 pelo professor João Batista Canari, junto com o professor Daniel Fonseca Lavouras, justamente dois anos depois que a Olimpíada Internacional de Astronomia foi criada. Ela, então, o professor Daniel Fonseca procurou o professor João com a ideia de criar uma Olimpíada Nacional de Astronomia, justamente para selecionar estudantes para participar dessa Olimpíada Internacional. Além disso, o professor Canari também é fundador da Mostra Brasileira de Foguetes, desde 2005, que é uma amostra, vocês já devem ter ouvido falar, é uma competição de construção e lançamento de foguetes de garrafa PET para o ensino médio e para o nono ano também do ensino fundamental, que é um sucesso absoluto, é uma febre. Quem começa a montar esses foguetes e começa a lançar e competir não para mais, quer sempre melhorar o seu foguete, lançar foguetes cada vez mais longe. E também, o professor Canari também foi o cofundador da Olimpíada Latinoamericana de Astronomia e Astronáutica, em 2009, essa Olimpíada aconteceu. A OBA, como seus desdobramentos, permite que os estudantes participem dessa Olimpíada Internacional, a primeira Olimpíada que está aí, a gente não participa mais. Mas começou participando dessa Olimpíada, a IOA, que é a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, a OLA, que é a latino-americana, a amostra de foguetes, tem como desdobramento também da OBA, é um trabalho de formação continuada de professores, é o encontro regional de ensino de astronomia, que acontece há muitos anos e já aconteceu praticamente em todos os estados do Brasil e já está para... houve mais de 70 edições. É um encontro para professores, para formação continuada, para ensinar e instrumentalizar os professores para falar de astronomia em sala de aula. Esses são os areia. também tem um planetário itinerante da OBA, que... Cara, gente, tudo isso antes da pandemia, né? Agora a gente está vivendo um outro clima, né? De reclusão, de coisas virtuais acontecendo. Mas antes disso, antes da gente ficar recluso, né? O planetário da OBA visita as escolas gratuitamente, é só se inscrever no site, ver como é que se faz isso, mas o planetário vai às escolas, tem as jornadas de foguetes, jornadas de espaço e, em algum momento, a OBA selecionava estudantes para participar de um concurso do Laboratório Nacional de Astrofísica, um concurso de fotografia, era bem bacana. Esse concurso não tem mais, né? Mas, em algum momento, a OBA propiciava estudantes a participar desse concurso. Ela tem uma comissão organizadora da parte de astronomia, que é o professor Canari, eu, professora Josina, nascimento também do Observatório Nacional, o professor Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos, agora ele está até afastado, ele está em Portugal, com um trabalho lá em Portugal, muito importante também, ligado à divulgação, informação de professores em astronomia, o professor Júlio César Klaffek, do Colégio Objetivo, Instituto Alfa Lumen, e o professor Tiago Paulin, do Colégio Etapa. Essa é a comissão organizadora da parte de astronomia da OBA. A parte de astronautica tem o José Bezerra, o Danton, esse pessoal ligado à aeronáutica e à astronautica. Eles fazem a parte, para quem já fez a prova da OBA, eles fazem a parte da astronautica da prova. Então, falando agora um pouquinho sobre esses 21 anos de OBA, 21 anos consecutivos, a OBA nunca parou de acontecer anualmente. Então, vocês estão vendo aí, por esse gráfico, que é um gráfico acumulativo no tempo, quantos estudantes já foram, já participaram da OBA nesses 21 anos. acumulado já passou de 10 milhões de estudantes. Cada ano a gente tem aproximadamente os 800, 900 mil, ou seja, esse número aumenta praticamente de 1 milhão em 1 milhão a cada ano. É muito, são muitos estudantes desses 21 anos. Aqui a gente tem um gráfico agora por ano, não mais acumulativo, por ano de participação dos estudantes, desde 98 até 2019. Vocês vejam que a OBA começou bem incipiente, com poucos participantes e tal, mas ao longo do tempo ela foi crescendo, foi ganhando importância nas escolas, os professores foram reconhecendo a Olimpíada como um instrumento para valorizar o estudo da ciência. e foi crescendo em 2009, foi o ano internacional da astronomia, então teve o boom, o crescimento foi muito grande, a gente chegou quase a 900 mil estudantes participando. Depois a coisa ficou meio estabilizada nos anos seguintes, caiu um pouquinho em 2017 e agora está subindo novamente. Esse ano não vai ter jeito, a OBA vai ter que ser realizada de maneira virtual, pode ser que com isso facilite o acesso a mais estudantes. Um dos entraves para a participação dos estudantes da OBA é que existe o custo da aplicação da prova. O professor recebe a prova, tem que imprimir a prova para todos os estudantes, ou seja, gasta papel, gasta tinta, gasta impressora. Então existe um custo. Para o professor, muitas vezes para a escola, para a Secretaria de Educação, para a aplicação da prova da OBA. De maneira virtual, pode ser que isso facilite o acesso a mais estudantes e talvez a gente até passe agora de um milhão. Vamos ver. Não tem data ainda para acontecer. Vai ser virtual, acho que não resta mais dúvida sobre isso. É melhor que seja assim do que não acontecer, mas assim que a gente souber a data, isso vai ser informado. No site da OBA, depois lá no final da apresentação, vai ter o endereço. Vocês podem pegar as informações, ver os prazos de inscrição e tudo mais. em 2019 está aí dividido o número de estudantes separados agora em escolas particulares e em escolas públicas. Vocês estão vendo que é quase o número de estudantes de escolas públicas, é quase o triplo dos estudantes de escola particulares. Aí a gente está dividido em quatro níveis, a prova da OBA é dividida em quatro níveis, eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre isso. E vocês estão vendo aí que o número de estudantes de escolas públicas é bem maior do que o número de participantes de escolas particulares. Aqui eu fiz essa mesma divisão, mostrando, agora falando sobre essa mesma divisão entre escola privada e pública, só que agora por ano. E vocês estão vendo que realmente em laranja é a escola pública, em azul é a escola privada. Esse gráfico é desde 1995, vocês veem que o percentual é sempre mais ou menos de 20% de participação de escolas privadas e 80% de participação de escolas públicas na OBA. Esse é o número total de escolas participantes em 2019, foi quase 10 mil escolas. E a OBA aconteceu em mais, praticamente em duas mil cidades. Se tem 10 mil escolas aplicando a prova da OBA, e em cada escola você necessariamente tem que ter um professor representante, isso é obrigatório, para participar da OBA você tem que ter um professor representante na sua escola, é ele que vai escrever os estudantes, é ele que vai aplicar a prova, é ele que até o ano passado também corrigia a prova e colocava as notas no sistema. Então, isso é preciso. Não se participa da OBA sem que tenha um professor ou vinculado a uma escola com um professor representante. Então, voltando, se 10 mil escolas participaram da OBA em 2019, e a gente teve um total de 61 mil professores envolvidos, isso significa que cada professor representante da escola consegue mobilizar em torno de si mais cinco professores, formando uma equipe, um grupo de professores. Isso é importante. Envolver outros professores da escola é importante, porque se ficar simplesmente na mão de um professor, a aplicação da prova, se isso não for algo difundido, divulgado dentro da escola, entre os professores, se esse professor mudar de escola, essa escola para de aplicar a prova da OBA. Isso a gente vê pelos gráficos, eu vou mostrar para vocês mais adiante, você vê que determinada, seria um número de escolas, um número de estudantes participando, e no ano seguinte não tem mais, porque provavelmente o professor que aplicava essa prova mudou de escola, mudou de município, e levou a prova com ele. E não conseguiu mobilizar outros estudantes, outros professores, para que desse continuidade a essa prova na escola. Isso aqui é muito importante. Aqui a gente tem um percentual de divisão das escolas pelos estados. Aqui é o percentual. Vocês estão vendo que São Paulo é o estado que mais participa com escolas, aqui a gente está falando das três últimas Olimpíadas, 2019, 2018 e 2017, e basicamente a participação pelos estados não muda, não mudou muito, de um ano para o outro, a não ser que São Paulo cresceu, Ceará é um estado que investe bastante, não só na Olimpíada de astronomia, mas em todas as Olimpíadas. Investe bastante em educação, em formação dos seus estudantes, seguido de Minas Gerais. Mas perceba só, mesmo São Paulo, que é o estado que mais colabora, que tem mais escolas, é o maior estado, e tem mais escolas, mais estudantes participando, o número de escolas que participam é apenas 20%, no maior estado do Brasil. Isso significa que a OBA tem um potencial de crescimento muito grande ainda. Esse um milhão de estudantes que participam basicamente, isso representa, pelo menos em São Paulo, só 20%, os outros menos ainda. Ceará é 10%, Rio de Janeiro, que é a casa da OBA, onde a sede é a sede da OBA, não chega a 6% de participação, quer dizer, é muito pouco. A gente sabe de todas as dificuldades que os professores têm para a aplicação desse tipo de prova, às vezes não estão muito à vontade. Não é uma... Astronomia não é um assunto estudado durante a formação do professor. São muito poucos que têm a oportunidade de fazer algum curso de formação de astronomia. Então, isso inibe um pouco o professor a aplicar uma prova da OBA. Fica com medo de o aluno perguntar, fazer uma pergunta sobre uma das questões e o professor simplesmente não sabe responder. Isso realmente inibe um pouco. Para isso que a gente tem os cursos de capacitação, tem os EREAS, o Observatório Nacional em breve vai lançar um curso também de formação de professores na área de astronomia e principalmente professores participantes da OBA. Então, fiquem atentos que teremos boas notícias sobre isso. Próximo mês, a gente já deve estar com o programa piloto no ar para os professores. Voltando aqui, agora falando de São Paulo especificamente. Vocês vejam aí que a participação dos estudantes, aqueles 20%, representam 300 mil estudantes em 2019. São Paulo é o estado que mais participa. Foi crescendo, caiu um pouquinho em 2017, mas em 2019 subiu, chegando a praticamente 300 mil estudantes. Esses estudantes, agora Cubatão, em particular Cubatão. Em 2008, parece que não teve participação de nenhum estudante de Cubatão na OBA. Esses gráficos que estou mostrando aqui, eles podem ser gerados no site da OBA. É só você entrar lá no site da OBA, na aba, numa aba à esquerda, você tem assim, gráficos da OBA. E você pode gerar todo tipo de gráfico de todas as cidades participantes ou por estado e gerando gráficos de todo tipo. Ou número de escolas, número de estudantes, estudantes meninas, estudantes meninos, por nível, por estado ou por cidade. Então, para quem gosta de, ou quem está trabalhando com isso, está fazendo algum trabalho sobre isso, esses gráficos são bastante interessantes. Cubatão, como vocês estão vendo aí, em 2009, que foi o ano internacional da astronomia, participou com mais ou menos 1.600 estudantes naquele ano. Em 2010, caiu um pouquinho. Em 2011, então, caiu demais a participação e depois ficou mais ou menos ali nos 500 estudantes. Essa é a participação de Cubatão na OBA precisa melhorar. E eu espero que essa apresentação aqui ajude com a propaganda. em particular, aqui em Cubatão, vocês estão vendo aqui a divisão entre, mais uma vez, entre escola pública e privada, em particular, e, mais uma vez, a escola pública ganha da escola particular. Vocês vejam que, no primeiro ano, em 2009, 2010, 2011, até 2014, apenas uma escola privada participava da OBA. depois subiu para duas, ficou em duas, em 2017, mais duas. Em 2018, 2019, nenhuma escola particular, privada, participou da OBA. Por que isso? Talvez porque o professor dessa escola tenha mudado de escola, tenha saído de Cubatão, mudou de município e levando a OBA com ele e não deixou nenhum legado, não deixou nenhum grupo de professores preparado para dar continuidade nessa prova. Vocês estão vendo aí que tem muito espaço para a Cubatão participar da OBA mais efetivamente. Acho que o grupo de estudo ensino de astronomia da Baixada Santista tem que investir nessa divulgação, nessa propaganda para que mais escolas participem. A OBA acontece em apenas uma fase, diferente de outras Olimpíadas do conhecimento que acontecem no Brasil, que às vezes acontecem em várias fases. A OBA acontece em apenas uma fase em um dia. Em um dia, todos os níveis, todas as escolas fazem a prova da OBA. E a OBA até então é a única Olimpíada que alcança todos os níveis do ensino fundamental ao médio. Muitas Olimpíadas ou são só do ensino médio ou do nono ano do ensino fundamental em diante pegando o médio. Mas a OBA não. A OBA pega desde o primeiro ano do ensino fundamental que é o nível 1. Do quarto ao quinto ano é o nível 2. Os alunos do sexto ao nono ano é o nível 3. E todos os estudantes do ensino médio fazem o nível 4. E aí eu preparei aqui quatro gráficos de cubatão também dividindo agora então em nível e por sexo. Em azul são os meninos em vermelho são as meninas e a gente percebe que praticamente todos os anos em todos os níveis o número de meninos bate o número de meninas. Isso não é regra geral. A gente tem em outras cidades outros estados em que nível 1 nível 2 até o nível 3 o número de meninas ganha do número de meninos mas no nível 4 do ensino médio normalmente elas perdem. Participa mais meninos do que meninas. Mas de qualquer forma vocês estão vendo aí que a participação é chamando a atenção que esses gráficos eles não estão na mesma escala. Isso aí o site da UBA quando gera esse gráfico gera o gráfico com a melhor configuração possível para ele ficar maior. Então vocês estão vendo aí que o primeiro gráfico vai até 200 o segundo vai até 350 o terceiro que é o nível 3 que normalmente é o nível onde a gente tem mais estudantes participando ele vai até 600 e depois o nível 4 volta para 200. só para chamar a atenção de que eles não estão na mesma escala. Bom o que se ganha participando da UBA? Primeiro motivação e conhecimento. Um estudante que participa da UBA ele acaba ele acaba gostando de astronomia e se gostar de astronomia ele está gostando de outras ao gostar de astronomia ele gosta de outras ciências porque envolve matemática envolve um pouco de física e estudar e aprender é bom os estudantes tem que pensar nisso tem que lembrar disso aprender é muito bom além disso não só motivação e conhecimento mas são impressos certificados para todos os estudantes todos os estudantes que participam da UBA recebem independente de ganhar medalha ou não recebem certificados os professores recebem certificados pela participação os diretores e as diretoras das escolas também recebem e a própria escola quando participa também recebe ou seja todo mundo recebe um certificado uma prova de que participou da UBA naquele ano e claro medalhas a UBA ela talvez seja a Olimpíada que mais distribui medalhas atualmente ela distribui mais medalhas do que todas as outras Olimpíadas nacionais somadas isso é muito importante eu estou mostrando aqui rapidamente só qual é o critério para a distribuição das medalhas por nível no nível 1 o estudante tem que quase que gabaritar a prova para ganhar ouro mas a prova nível 1 é uma prova muito fácil você vê que nível a prata também não está muito distante bronze está ali mas tem que tirar sempre acima de 9 para ganhar nível 2 a mesma coisa nível 3 já abaixa um pouquinho as provas vão ficando mais difíceis a cada nível e a prova de nível 4 que é a prova de nível médio então esse intervalo para ganhar as medalhas diminui mas qualquer estudante que ganhe do ensino médio que tire de 6 e 65 para cima já tem uma medalha pelo menos uma medalha de bronze garantida está aí as medalhas que foram distribuídas o formato dessas medalhas cada ano você tem o ano essa 2019 foi a 22ª a 22ª a UBA esse ano vai ser a 23ª e uma das coisas que a UBA incentiva é que na hora da distribuição das medalhas isso seja feito de uma maneira pública seja feito numa cerimônia uma cerimônia de entrega de medalhas isso é muito importante com a presença dos pais da direção da escola de autoridades da secretaria de educação e que a entrega das medalhas seja feita de maneira formal aqui a gente está vendo um exemplo muito bonito que aconteceu em 26 de abril de 2019 numa escola em Mendes no Vale do Café do Rio de Janeiro foi feita uma cerimônia está aí as medalhinhas em cima da mesa prontas para serem entregues as crianças sentadas na quadra esperando e dez estudantes dessa escola receberam medalha de prata e medalha de bronze e nesse dia se fez uma cerimônia de entrega de medalhas com a presença da diretora da orientadora pedagógica tinha a professora representante da UBA coordenadora de ciências da secretaria municipal isso pode fazer uma diferença danada na vida de um estudante na vida de uma criança olha essa foto aqui dessa menina recebendo a medalhinha dela o certificado e a medalha é isso que a gente valoriza é isso a criança não esquece ganhar uma medalha pode mudar a vida dessa criança é um incentivo a ela ela ganhou pelo mérito dela pelo conhecimento dela no ano seguinte se ela participar de novo ela vai se esforçar para tentar ganhar outra medalha ou uma medalha de prata a medalha de ouro e a gente tem exemplos de vários estudantes que ganharam várias medalhas anos seguidos tá isso a gente incentiva bastante a gente sabe a importância que uma medalha pode fazer na vida de uma criança eu vou dar um exemplo mas daqui adiante um exemplo bem famoso de uma pessoa que está bem conhecida que agora é deputada federal por São Paulo e está aqui o número de medalhas distribuídas essa aqui é a medalha de 2018 acho que eu confundi mas a medalha em 2019 não ficou muito longe disso aí não são praticamente 50 mil medalhas distribuídas isso é muita coisa tá o que mais o que se ganha participando das olimpíadas científicas né primeiro por que participar né porque elas são desafiadoras né é uma oportunidade do estudante aí eu não estou falando só da astronomia qualquer olimpíada de conhecimento matemática física química biologia e outras olimpíadas até tem olimpíada de história tem olimpíada pra todo gosto agora né basta basta você gostar de alguma alguma matéria alguma coisa procura vai ter uma olimpíada é que vai casar com você pra você fazer tá é uma oportunidade então de você se aprofundar nas matérias do seu interesse sem dúvida nenhuma melhora o seu rendimento escolar a gente tem isso os professores sabem não é à toa que eles aplicam a prova da UBA porque sabem que o rendimento escolar do seu estudante melhora bastante com aplicações não só da UBA como de outras olimpíadas né é possível se ganhar bolsas de estudos a partir das medalhas ganhadas nas olimpíadas né ela pode abrir portas é o contato com professores e pesquisadores sem dúvida nenhuma melhora o currículo o currículo do estudante isso pode fazer a diferença mais adiante na hora de uma vaga pro uma vaga até pra pra pós pra pós graduação isso pode valer né se dependendo do estudante se tiver um estudante com o melhor currículo de participação de olimpíadas pode acontecer de ganhar a vaga outra coisa treinamento pra vestibular né você está falando dos estudantes do quarto ano que é no ano seguinte no nível 4 que eu estou dizendo desculpe no nível 4 muitos já estão no terceiro ano do nível médio e vão fazer o vestibular é o treinamento e agora uma novidade que surgiu aqui mas isso já existe em várias universidades fora do Brasil é só agora que aqui está sendo reconhecido é as faculdades universidades reconhecerem a importância de terem estudantes medalhistas olímpicos sejam eles nacionais ou internacionais entre os seus quadros de estudantes entre o seu corpo de sente é um estudante sem dúvida nenhuma um estudante bom e qual é a universidade que não quer um bom estudante e ele provou isso ganhando uma medalha então começou com a Unicamp foi a primeira universidade a abrir vagas olímpicas para as suas graduações o estudante não precisa nem fazer vestibular ele tem que concorrer são poucas vagas ainda mas de qualquer forma já é um grande incentivo a USP a Unesp a Unifei também correram atrás e abriram vagas olímpicas então preste atenção uma medalha de uma olimpíada seja ela nacional ou internacional se você tiver o privilégio de participar de uma olimpíada dessa vale vaga em universidades e a gente acredita que essas outras universidades vão seguir esse exemplo não só mais de São Paulo mas Rio Minas Ceará que tem muitos estudantes participando por que não tem que tem que valorizar esse estudante medalhista a gente tem aqui falando agora um pouco do histórico do Brasil nas olimpíadas internacionais então aqui eu começo falando sobre a olimpíada latino-americana de astronomia e astronáutica aqui aqui no quadro esquerdo a gente tem desde o primeiro ano que ela foi realizada no Brasil em 2009 ela já foi realizada mais duas vezes aqui no Brasil em 2011 em 2015 e a última vez última que aconteceu foi no ano passado no México na cidade de Puebla esse ano a olimpíada latino-americana iria acontecer no Equador mas por conta da pandemia ela foi cancelada mas ela vai acontecer de maneira virtual ela não ela não deixou não vai deixar de acontecer ela vai acontecer mas de maneira virtual e nós estamos agora na última etapa de classificação dos estudantes que vai selecionar a equipe que vai participar dessa olimpíada virtual esse ano no lado direito a gente tem um quadro de medalhas e a gente vê que o Brasil vai muito bem obrigado no quadro de medalhas é o grande campeão de medalhas da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica né tem sempre nós sempre ganhamos medalha de ouro nessa Olimpíada sempre levamos medalha não tem jeito né basicamente praticamente toda a equipe são equipes de cinco e vocês estão vendo aí que em todos os anos os cinco participantes ganharam medalha tá às vezes até quatro medalhas de ouro uma medalha de prata mas também duas duas de ouro duas de prata uma de bronze mas de qualquer forma todos os estudantes toda a equipe brasileira sempre levou todos os estudantes levaram as medalhas isso é muito importante isso é prova que a do do bom preparo que esses estudantes estão quando vão para essa Olimpíada né em comparação com os estudantes dos outros países né aqui um exemplo da terceira Olimpíada que aconteceu em 2011 aqui no Brasil lá em Passa 4 em São Paulo tá aí a garotada é uma festa tenho que dizer pra vocês que essa garotada ela se diverte muito fazendo isso claro que tem que fazer as provas é sério o negócio mas eles têm contato com estudantes de vários países fazem fazem amizades tem festas se divertem depois tem soltam foguetes juntos eles têm a prova de foguetes dessa da latino-americana é uma prova por equipe e a equipe necessariamente é internacional ou seja você tem um intercâmbio ali os estudantes tem que interagir entre eles pra montar e lançar o foguete e aqui nesse ano nós ganhamos duas medalhas de ouro e três medalhas de prata e aqui embaixo vocês estão vendo a equipe que participou e ali uma menininha sorridente abraçada ali entre os seus dois colegas se vocês ainda não reconheceram essa aí a Tabata Amaral que agora é deputada federal por São Paulo e uma grande batalhadora e lutadora pela educação nesse país ela participou de várias olimpíadas não só não só de astronomia ela foi pra latino-americana ela foi pra internacional de astronomia e outras olimpíadas também e ela conta na na história dela de que a vida dela mudou ela morava num subúrbio de São Paulo com poucas oportunidades de crescimento e um dia uma professora a convidou pra participar de uma olimpíada de matemática e ela foi que resolveu participar muito inteligente ganhou fez uma boa prova uma boa olimpíada ganhou a medalha e daí não parou mais quis participar de outras olimpíadas de outras começou a colecionar medalhas com isso ela começou a estudar bastante ela começou a mudar a vida dela mudou porque ela começou a estudar ela percebeu que a vida dela podia mudar estudando e as medalhas que ela recebeu foram um grande incentivo pra isso no final ela depois que acabou o ensino médio ela fez a aplicação e passou pra cinco universidades nos Estados Unidos pra vocês terem uma ideia e foi estudar nos Estados Unidos e voltou agora e ela ela tá aí é o nosso grande exemplo tá tá aqui uma essa aqui já é um exemplo da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica em 2012 essa Olimpíada aconteceu aqui no Brasil eu ajudei a coordenar essa Olimpíada e essa Olimpíada foi a primeira Olimpíada de Conhecimento Olimpíada Internacional de Conhecimento que aconteceu em solo brasileiro até então nenhuma Olimpíada Internacional tinha acontecido aqui no Brasil e a nossa essa Olimpíada de Astronomia foi a primeira a acontecer aqui né teve o apoio de várias instituições Observatório Nacional Museu de Astronomia Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a UFRJ várias e agora eu devo estar esquecendo uma ou outra aqui mas várias instituições se juntaram para apoiar a realização dessa Olimpíada e vocês estão vendo aqui um grupo de estudantes visitando uma cúpula essa aí é a equipe do Irã e a equipe da Grécia no quadrinho aqui do meio vocês estão vendo o então astronauta Marcos Pontes não era ministro nessa época visitando os estudantes ele veio essa Olimpíada correu em Barra do Piraí também no Vale do Café no interior do Rio de Janeiro e também aconteceu em Vassouras que é uma cidade próxima do lado e o então o astronauta Marcos Pontes estava participando de um encontro regional de ensino de astronomia fazendo a sua palestra para os professores e veio um dia fazer a visita aos estudantes que estavam num hotel fazenda em Barra do Piraí e aqui embaixo a entrega cerimônia de entrega de medalhas com o saudoso Ronaldo Rogério de Freitas Mourão que foi um dos grandes divulgadores de astronomia talvez o maior divulgador de astronomia do Brasil quando ninguém divulgava ninguém popularizava astronomia ele fazia esse trabalho e eu confesso que eu fui parar na astronomia lendo as matérias que ele escrevia no então Jornal do Brasil sobre astronomia e astronautas que eu ficava fascinado e aí comprei os livros e comecei a ler e em algum momento eu decidi que ia ser astrônomo mas isso já era um desejo desde criança aqui os nossos treinamentos isso aqui é em 2013 esses estudantes eles começam todos começam fazendo a prova nacional da UBA isso é fundamental todos tem que passar por essa prova depois os melhores estudantes do nível 4 são convidados para continuarem no processo seletivo eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois depois de selecionado esses estudantes eles passam por treinamentos para ir para as Olimpíadas então a gente monta uma equipe para ir para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e uma equipe para ir para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica esse aqui é um exemplo de treinamento está aqui o Brasil participando em 2013 da Olimpíada lá na Grécia a gente ganhou nesse ano a gente ganhou duas medalhas de prata e três medalhas de bronze e quando voltamos fomos recebidos pelo então ministro da Ciência e Tecnologia o ministro Marco Antônio Raup nos recebeu em Brasília para parabenizar pessoalmente os estudantes medalhistas aqui o nosso treinamento para 2014 em 2014 então a nossa equipe vai para a Olimpíada Internacional na Romênia e ganha duas medalhas de bronze três menções honrosas e a medalha de prata na prova de equipe foi um grande um grande feito dos meninos e na volta antes da gente voltar ao Brasil nós tivemos a honra de ser recebidos pelo embaixador do Brasil na Romênia o senhor Raimundo Magno ele nos recebeu lá na embaixada para dar os parabéns ofereceu bolinhos e refrescos refrigerantes foi uma tarde muito agradável porque a gente ia passar muitas horas por voo o voo só ia sair à noite e ele então ofereceu uma tarde para a gente na embaixada foi muito bacana da parte dele nos receber lá está aqui o Brasil em 2015 lá em Barra do Piraí em 2018 mais uma vez agora então agora sim o ministro Marcos Pontes nos recebeu em 2018 a todos os estudantes que participaram da Olimpíada Internacional de Astronomia Astronáutica de Astrofísica e Latinoamericana de Astronomia Astronáutica foram recebidos lá no ministério pelo ministro que Deus parabéns pessoalmente a todos eles uma equipe de 10 estudantes foi muito bacana foi um café da manhã com jornalistas os estudantes puderam se expressar puderam falar foi muito legal aqui nossa participação a última participação no ano passado foi na Hungria com 3 medalhas de bronze e 2 menções honrosas está aí na cerimônia de entrega de medalhas da latino-americana nesse mesmo ano que foi no México nós já ganhamos 4 medalhas de ouro e 1 medalha de prata está aí a equipe orgulhosa pelas suas medalhas e o quadro das Olimpíadas Internacionais está aí eu mostrei para vocês da latino-americana esse é o da I.O.A. e vocês percebem que até agora desde 2007 o ano que surgiu e o Brasil participa de todas as edições participou até então a gente ainda não ganhou ouro essa é uma prova realmente bem mais difícil o nível das apesar de ser todas as provas de nível médio o estudante tem que estar em nível médio obrigatoriamente ele tem que estar no nível médio dos seus países mas é uma prova de perguntas com nível muito mais elevado que a latino-americana e a gente treina bastante está treinando duro para melhorando o treinamento convidando professores para dar aula para esses estudantes em treinamento para ver se a gente consegue finalmente a nossa medalha de ouro mas não conseguimos o Brasil está bem sempre ganha o Brasil nunca volta sem ganhar nada dessa Olimpíada já chegamos a ganhar até três medalhas de prata do Irã em 2009 mas a grande grande medalha de ouro a gente ainda não recebeu esse ano a IOA também ela não vai acontecer de maneira presencial por conta da pandemia e inclusive vai acontecer de maneira virtual e mudou até de nome rapidamente para falar quais são os estudantes que participam dessas Olimpíadas esse é um gráfico que mostra a frequência de notas da prova de nível 4 vocês veem que estudantes de nível médio do Brasil eles têm um rendimento muito baixo na prova de nível 4 a média que vocês estão vendo aí está em torno de 2 2,5 ali numa prova que vale 10 é grande a maioria dos estudantes tira notas baixas e mesmo assim o que a gente está interessado são estudantes ali no finalzinho da curva estudantes nota 9 e nota 10 que existem e são muitos e é com esses estudantes que a gente forma as nossas equipes que vão para as internacionais são estudantes que batalham estudam para tirar boas notas porque sabem que podem ser selecionados para o treinamento e ter a oportunidade de participar de uma Olimpíada internacional está aqui as provas presenciais que selecionam esses estudantes todos eles participaram da OBA e depois eles são convidados para fazer a prova presencial esse mês esse ano a gente conseguiu fazer a prova em março mas com a pandemia não tivemos mais como fazer os treinamentos presenciais então todos os nossos treinamentos foram virtuais mas conseguimos fazer depois a gente leva os estudantes levava né eu espero que a gente volte a levar para os treinamentos em Vinhedo está aqui as duas meninas lançando os foguetes prova de planetário aulas de astronomia com o professor prova de carta celeste eles continuam competindo entre eles né para a formação das equipes né olha está aqui os instrumentos todos eles tem que aprender a manusear telescópio aprender a reconhecer o céu reconhecer estrelas constelações objetos celestes e naturalmente tem que saber montar foguetes lançar foguetes porque a latino-americana tem essa competição e aulas com professores da USP né Vinhedo fica muito próximo de São Paulo então a gente tem a oportunidade de trazer professores de astronomia do instituto do IAG para dar aulas para esses estudantes isso foi muito importante quando a gente conseguiu né estabelecer essa parceria porque o nível dos estudantes o nível de treinamento melhorou demais né está aqui um quadro para mostrar para vocês já estou terminando vou passar para as perguntas daqui a pouco está aqui um quadro mostrando para vocês todo esse processo como é que é como é que é a funila né vocês veem que em 2018 foram convidados 5 mil quase 5.300 estudantes para participarem da seleção né no ano passado 2019 a gente já chamou 8.500 estudantes né porque nós incluímos agora também estudantes do nono do nono ano então subiu bastante o número de estudantes convidados né a IOA agora vai se transformou nesse nesse símbolo aqui nesse nesse jeca que é uma competição global de gastronomia uma competição né e a OLA A virou OLA A virtual mas voltando aqui para o quadrinho vocês estão vendo aqui só no ano passado 8.500 foram convidados eles são cadastrados na plataforma Astro Educadores para fazer uma prova online as três primeiras provas são prova online que o estudante faz num determinado dia específico a hora que ele quiser fazer do celular do computador do tablet o que ele puder acessar ele faz a prova online mas desses 8.000 4.000 e pouco 4.200 fizeram a primeira prova e depois naturalmente o nível das provas vai aumentando e muitos estudantes vão até desistindo de continuar mas vejam assim 2.900 fizeram a segunda prova quase 1.500 fizeram a terceira prova e nós conseguimos fazer no início de março uma prova presencial com quase 170 estudantes eles foram presencialmente para Barra do Piraí fazer essa prova né depois veio a pandemia então passou a ser um treinamento um treinamento virtual e começamos com 46 estudantes no primeiro treinamento esses alguns já foram saindo já foram desistindo pelo caminho ficamos com uns 35 estudantes para o segundo treinamento e agora na fase final a gente está com todo cuidado revendo as notas que esses estudantes tiraram nas provas porque a gente vai selecionar 25 estudantes né o na essa competição global ela foi dividida em duas competições independentes uma competição individual para uma competição só para os estudantes mas individual e uma competição para grupos de estudantes uma competição de grupo e cada um e o Brasil pode levar até uma equipe de 10 para cada para cada uma dessas competições então decidimos que a gente ia dar oportunidade para mais estudantes né sem antes da pandemia presencialmente a gente escolheria 5 estudantes para uma Olimpíada 5 estudantes para outro 10 estudantes dessa vez a gente está escolhendo 10 estudantes para uma competição 10 estudantes para outra e a OLA continua com 5 então a gente vai dar oportunidade para 25 estudantes e os treinamentos como eu falei passaram a ser virtuais a gente faz esse treinamento através da plataforma Astro Educadores que é uma plataforma criada e mantida pelo Observatório Nacional e os nossos treinamentos acontecem assim vocês estão vendo aí um exemplo de como que a gente fez inclusive as provas né os estudantes eles tinham cada um na sua casa colocar uma câmera onde nós podíamos ver a mesa de trabalho dele e o computador né e tudo que ele ia usar para a prova e a gente está dando um exemplo aqui de uma sala isso foi criado no Zoom eu estava tomando conta desses três estudantes o professor Canale ele ia visitando as diversas salas cada sala com três quatro estudantes todos eles fazendo a prova ao mesmo tempo uma prova foi mandida foi mandada pela internet eles recebiam a prova abriam a prova e a gente presenciava em tempo real esse estudante resolvendo as questões passado o tempo eles tinham que escanear essa prova e mandar por e-mail para a gente e assim a gente conseguiu levar os treinamentos adiante virtualmente a primeira fase do treinamento consistiu numa até numa competição internacional que eles participaram da Estônia a Estônia abriu uma prova de astronomia uma prova virtual onde eles puderam se inscrever então os nossos estudantes se inscreveram e participaram e ganharam pontos com isso lista de exercícios que eles tinham que fazer praticamente toda toda semana eles recebiam tinham uma semana para fazer e mandavam prova teórica e prova de planetário tudo isso virtualmente a prova de planetário foi feita também pela internet era mostrada um céu um céu virtual na tela do computador e os estudantes nas suas casas tinham que reconhecer estrelas reconhecer constelações reconhecer alguns pontos no céu que era mostrado para eles conseguimos fazer uma prova virtual assim e a segunda fase também lista de exercícios fizemos uma segunda prova teórica e também uma prova de planetário como eu falei agora a gente está na fase final de seleção para essas equipes porque na global é competition on astronomy and astrophysics são 10 estudantes para competição individual e 10 para competição de grupo e a olimpíada latino-americana que agora vai ser virtual são 5 estudantes essa semana a gente vai divulgar o nome das equipes e agora para terminar eu queria que vocês vissem só esse quadro aqui a OBA acontece com recursos do CNPq são recursos públicos é um edital que a OBA precisa entrar todo ano para ganhar e é com isso que ela paga a OBA vamos dizer assim toda a infraestrutura para que isso acontecesse vocês estão vendo aí alguns anos de 2005 até 2017 eu não tenho todos os números daqui mas isso não importa o que importa é que se você dividir o número os recursos alocados pelo CNPq na OBA para a realização da OBA e dividir pelo número de estudantes que a OBA atinge isso não chega a um real por estudante a média é 80 centavos pensem nisso a OBA que atinge cerca de 900 mil estudantes a cada ano é super importante colabora com a melhoria do rendimento acadêmico com a melhoria da autoestima do estudante com a melhoria da formação dos professores custa menos de um real por estudante o que se faz não se anda nem de ônibus acho que não se compra nada com 80 centavos pensem nisso se o CNPq dobrar triplicar quadriplicar a verba para a OBA mesmo assim a gente vai chegar a quatro reais por estudante vai ser uma ajuda em tanto mas poxa quatro reais é pouco quando a gente pensa assim então eu queria agradecer a Fernanda pelo convite queria agradecer também ao grupo de estudo ensino de astronomia da Baixada Santista pela sua oportunidade está aí o site da OBA é só anotar para vocês mas vocês podem botar no Google que o Google também acha e está aqui o meu e-mail do Observatório Nacional quem quiser tiver alguma dúvida quiser mandar alguma pergunta alguma sugestão pode enviar fique à vontade para enviar esse e-mail para mim tá eu me despeço aqui e vários até passei um pouquinho do tempo né né Fernanda mas se alguém tiver alguma pergunta né manda aqui rapidinho porque o senhor Eugênio está com compromisso eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que assistiram a palestra podemos ver que para mim pelo menos pelo menos agregou muito né porque podemos ver que a OBA abre vários caminhos para os estudantes né como para a Tabata né que hoje é deputada eu acho que isso né se eu estiver falando um nome então da Federal isso deputada Federal então mas não ela participou de outras também tá mas ela participou da nossa também é e podemos ver que e a Olimpíada né caía né você pode convidar um professor falar o professor quero participar de tal Olimpíada né a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica né só você convidar o professor e você consegue participar é no só ter a disponibilidade do professor e você e podemos ver que a Olimpíada abre vários caminhos né é até nas faculdades também ajuda nas faculdades então eu queria agradecer muita presença de todos vocês que participaram porque foi uma palestra que agregou muito né eu queria agradecer da minha presença né do senhor Eugênio né porque foi uma palestra maravilhosa com muito conteúdo com conteúdo assim perfeito e então agora eu vou enviar aqui pra vocês pessoal o comentários o formulário né pra vocês responderem aqui tem uma pergunta do Felipe né falando perguntando se a UBA será online vai ter que ser não tem jeito não temos não temos previsão de de fazer ela presencialmente esse ano não tem não tem ainda uma data né muito provavelmente mais pro final do ano porque isso tem que ser organizado não é uma coisa simples você transformar uma Olimpíada que era em papel pra uma Olimpíada por aplicativo ou por online então vai requerer um certo tempo pra adaptação mas com certeza ela vai acontecer de maneira virtual esse ano então acho que não tem mais nenhuma mais nenhuma dúvida né tá todo mundo ansioso pelo ovo pelo que eu tô vendo e muitas pessoas gostaram né do da palestra acharam maravilhosa super estradora e bem esclarecedora então é isso pessoal então a gente fica por aqui aguardo vocês na próxima palestra né que já já vou estar postando lá no Instagram né do projeto que é arroba underline astronomia 2020 então é isso eu queria agradecer a presença de todos eu também agradeço eu agradeço pelo convite e me coloco à disposição pra te ajudar no que for preciso aí nesse teu projeto de astronomia 2020 tá bom é assim ela o o Marco Ruas tá perguntando sim a UBA acontece sempre numa fase só é uma unipíada de uma fase só mesmo quando ela for virtual ela vai acontecer numa fase só e essa é a pergunta do não 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 no treinamento não treinamento é depois da UBA treinamento acontece com estudantes já pré-selecionados que já participaram da UBA estão em fase de seleção para as equipes internacionais essa a UBA quando acontecer esse ano ela vai acontecer virtualmente numa numa prova numa numa etapa só provavelmente através de um aplicativo ou ou no computador ou no tablet né mas não não vai ser uma prova vigiada como a gente tá fazendo nos treinamentos no treinamento agora é importante que na na latino-americana as provas vão ser assim nossos estudantes eles vão fazer provas vigiadas eles vão ter que ter uma câmera para mostrar que eles estão fazendo a prova que não estão colando né que não estão trapaceando para a prova nossos estudantes não fazem isso mas todo mundo desconfia então tem que ser uma prova vigiada mas isso é para o treinamento e para as Olimpíadas para a UBA não vai ter nada disso e aqui vamos colocar como uma última pergunta tem mais uma né se não for atrapalhar o senhor não essa pergunta aqui da Giovana Scherer e uma do Jordano Brito e a gente já encerra sim Giovana no site da UBA você tem muito material para estudo né para a preparação para as provas tem lá além disso você tem um aplicativo da UBA que é gratuito né pode ser Android pode ser é só é só entrar lá e baixar e esse aplicativo ele tem várias questões que já caíram em provas anteriores nos vários níveis e também pode ser usado para treinamento o professor inclusive pode selecionar perguntas e criar uma prova para os seus estudantes para esse aplicativo então tem muito material tem as todas as provas anteriores estão lá no site da UBA com o gabarito a UBA agora está produzindo vídeos explicativos de todas as provas já fez do ano passado vídeos explicando cada uma das questões e a resolução agora está fazendo os vídeos de 2018 né então material para estudar material conteúdo programático tem de montão é só ir lá no site da UBA e procurar e ir nas páginas nas redes sociais né no facebook da UBA no instagram da UBA você vai encontrar as os links para os eventos que a UBA tem tem produzido é conteúdos programados pela própria equipe os conteúdos alguns são da própria equipe porque tem as provas com as resoluções outros são livros que são disponibilizados para estudo tem um livro também agora com todas as questões da olimpíada latino-americana que saiu recentemente foi organizada pelo professor Tiago Paulin ele reuniu todas as provas todas as questões teóricas de todas as provas da latino-americana e colocou isso num livro com as resoluções então é um é um é muito precioso para o estudante que quer se preparar não só para a UBA mas depois para as internacionais esse é um livro fundamental conselho curricular eu aconselharia é baixar esse aplicativo ele pode ser baixado para computador ou seja o professor pode resolver as questões coletivamente com seus estudantes ou todo estudante agora também tem um smartphone pode baixar seu aplicativo também e fazer esses exercícios é e baixar as provas anteriores da UBA tem as resoluções tem a tem o gabarito se tiver uma sala de vídeo o professor pode passar esses vídeos que estão sendo preparados agora com as resoluções tem o professor Canari mesmo está resolvendo algumas questões eu apareço resolvendo outras e assim vai desmistificando e mostrando que com um pouquinho de estudo um pouquinho de atenção o estudante pode fazer uma boa prova da UBA com os conhecimentos que ele já tem né tá bom tá bom Fernanda ok então vamos finalizar por aqui né porque já passamos um pouco do tempo o senhor Eugênio tem um compromisso então obrigado a todos que participaram obrigado ao senhor Eugênio né espero que ele tenha as dúvidas as dúvidas de vocês né e eu aguardo vocês na próxima palestra que não está muito distante hein então fiquem ligadinhos tchau tchau gente tchau pessoal tchau tchau senhor Eugênio tchau 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 Obrigado.